Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Fiquem agora com a entrevista que eu realizei com o ator Matheus Naschegallin, que é um dos nomes principais do elenco de Piedade, novo filme de Cláudio Assis, que marca a quinta parceria dele com o ator. Se vocês tiverem interesse, ao fim deste vídeo haverá também um ícone com a entrevista que eu realizei com o ator na época em que ele promovia Zama, da Lucrécia Martel. É isso, se inscrevam no canal, obrigado por assistir e até a próxima. Matheus, eu quero iniciar apontando que este é o seu quinto longa-metragem, correto, com o Cláudio Assis? Vocês iniciaram a parceria desde Amarelo Manga, de 2002, e agora temos essa quinta parceria nesse formato de ficção de longa-metragem. O que você se recorda no primeiro momento que vocês tiveram, esse encontro no cinema, e o que você acredita que foi essencial para fortalecer essa relação que vocês têm até hoje? A parceria e a colaboração. Eu acho que a gente faz cinema junto. O Cláudio faz um cinema muito grande no sentido da importância para a retomada do cinema e para a continuidade do discurso sobre o que é a brasilidade, da investigação de quem nós somos. Então, ele atrai artistas muito interessados em dar um depoimento muito sincero e em jorrar suas queixas sobre o ser humano e o Brasil. É uma investigação bonita sobre quem nós somos, porque ele é um homem que nasceu no Brasil profundo. Não é um burguês branco que impunha uma câmera para denunciar uma situação que ele assiste. Ele é um homem nascido no mundo que ele filma. Então, ele é uma grande oportunidade para os atores como eu irem para dentro do Brasil e para dentro de personagens absolutamente pertencentes ao Brasil profundo. Essa chance mútua nos foi dada quando a gente se conheceu. Ele conheceu um ator disposto a se entregar totalmente a ele, sem reservas. E eu descobri um cineasta que é muito preocupado com o futuro do Brasil e do homem e que nasceu nesse Brasil que a gente quer superar. Um cara que deseja igualdade, liberdade, mas que não tem medo. Ele não tem o rabo preso com nada, o Claudio. Então, ele me dá fogo, coragem. Ele me chama e eu vou sempre. A gente ficou amigo. Quando a gente estava fazendo Amarelo Manga, a gente já falava do Baxio das Bestas, que foi o segundo longa. O Baxio já se falava sem parar no Febre do Rato. No Febre do Rato já se falava no Big Jato, onde eu fiz dois personagens. E no Big Jato eu já era o Aurélio do Piedade, sabe? Os filmes não são feitos com uma velocidade grande entre um e outro, porque é difícil captar recursos para cinema no Brasil. Ainda mais para um cinema como esse que o Claudio faz, né? É um cinema essencial e de catarse, denúncia à arte. Mas ele é muito forte, muito constante, não só no seu desejo de falar, como muito constante nos amores que ele tem. Os parceiros se repetem muito. Isso vai criando um grupo também de trabalho que percorre os cinco longas, sabe? Eu fiquei desconfortável, por um lado, quando eu chego no set do Claudio. Eu sei que vai ser desconfortável porque sempre é um desafio novo. Mas algo de como que cheguei no Claudio. Cheguei aqui onde eu conheço a equipe técnica toda, a diretora de arte, o fotógrafo e sua equipe. De uma certa maneira eu me sinto em casa e são meses com a oportunidade de conviver com um grande amigo meu. Eu estou com muita saudade dele agora na pandemia. Muita saudade dele, muito. Eu imagino que o último encontro que vocês tiveram está sendo no Festival de Brasília, em 2019. A gente se encontrou no ano passado em Alagoas, que testou um festival híbrido. Foi em novembro, se não me engano. O Guedade foi exibido lá. Pouquíssimos convidados foram exibidos e pouquíssimos convidados levando os seus convidados. E a gente topou com todos os cuidados. Ninguém teve Covid. A gente conseguiu fazer uma sessão presencial ao ar livre, à noite, do Guedade. E a gente se viu. Durante dois dias a gente se viu em Alagoas, sem poder se abraçar, sem poder se agarrar. Mas a gente se via. A gente estava junto. Mas a última vez que eu abracei meu amigo Claudio Assis foi em Brasília. Botas, você sendo esse ator que tem o costume de trabalhar com muitos diretores autorais da nossa cinematografia, eu me pergunto se no caso específico do Claudio, se teve algo que você, digamos que aprendeu assim já desde a primeira parceria e que foi muito importante para a sua formação, para a sua construção como ator. Sei que você apontou que trabalhar com o Claudio Assis te traz bastante segurança, principalmente por conta dele já ter essa turma formada para a realização dos seus filmes. Também tem o aspecto da entrega. Mas eu me pergunto também se você, especificamente com o Claudio Assis, aprendeu alguma coisa que foi muito importante para, enfim, os seus métodos como um intérpreter. Eu não sei se eu aprendi alguma coisa para os meus métodos como intérprete. Lembro que no Amarelo Manga, eu fui para o Amarelo Manga muito tranquilo, achando que o Dunga era uma caricatura da bichinha, da bichinha de cortiço, que eu ia fazer com as mãos nas costas. E quando eu cheguei lá e entendi o personagem melhor, eu vi que não. que eu ia ter que entrar no universo interior de um desses tipos de pessoa que você não gostaria de ser. Realmente do subúrbio, da pobreza, procurando amor e não conseguindo, procurando aceitação e não conseguindo. E eu cheguei para o Claudio, muito sinceramente, ainda quando a gente estava experimentando figurinos e tal, e disse, acho que eu não sei fazer teu filme. E ele disse para mim, não se preocupe, eu também não sei dirigir. O que eu quero te dizer é que o que eu aprendi com ele é uma certa coragem escarrada, de ir para cima dos temas com muita sinceridade e com um pouco verniz. Eu acredito que a coisa mais importante que me aconteceu no encontro com o Claudio, além de contribuir com o cinema dele e, portanto, com uma discussão importante sempre para o Brasil, durante todo o período da retomada do cinema até agora, foi que ele me impediu de me assustar ou, pelo menos, de me assentar numa comodidade de ator de sucesso, com a carreira garantida, com bons personagens. Entendeu? Ele não me deixou aburguesar. Cada vez que o Claudio vem com um filme, eu tenho que me mexer na cadeira e mostrar uma parte pior de mim que eu ainda não tinha mostrado. Em muitos momentos eu me senti muito exposto, então não é confortável. É por isso que eu te digo que é muito agradável chegar naquela família, porque eu vou me jogar. Com o Aurélio não foi diferente, porque o Aurélio é um personagem desagradável, ele é o retrato do brasileiro que venceu as últimas eleições, ele é o ultracapitalismo, ele é o gay de armário, ele é o tudo por dinheiro, ele é o bolsonarismo na sua forma de presságio. Eu sou paulista, pela primeira vez no cinema do Claudio eu faço um paulista, um vilão. Eu já fiz vilões, entre aspas, nos filmes do Claudio, mas um vilão mesmo, na dramaturgia, um vilão do capital, o cara que vem para detonar. O Aurélio, para quem não sabe, é um funcionário de uma grande empresa petrolífera que tem como incumbência conseguir as terras de uma família para que essa empresa possa explorar. A família é comandada por uma matriarca, a dona Carminha, que é a Fernanda Montenegro. O Aurélio vai ali negociar em nome da Petrogrim, dessa empresa, encontra a resistência da família e entregar logo suas terras por um valor qualquer. A família tem afeição por sua terra e ele vai jogar, então, o jogo que for preciso para conseguir que eles vendam essa terra. Ele vai... Não vou dar o spoiler, mas eu posso dizer que não foi agradável ser essa pessoa que quer destruir as coisas em nome do dinheiro e também não foi agradável encarar aquilo que eu teria sido se eu não tivesse escapado. Eu escapei de ser o Aurélio. Eu nasci numa família branca, burguesa, de São Paulo, cujo desejo é que todo mundo ficasse bem de vida, bem de grana, que todo mundo fosse hétero, com filhos, para todo mundo ter netinho, trocando de carro todo ano, todo mundo na universidade, direitinho, com festas de Natal, com bastante presente, um piru sadia. Está entendendo? Nada de muito dinheiro, mas muita caretice. E eu sou quem eu sou por escapar disso. Por escapar disso. Tudo em mim fugiu do Aurélio. Então, foi um reencontro com fantasmas. Ele é alguns tios meus. Ele é aquilo que viria logo acontecer no Brasil, porque ele é o bolsonarismo. Ele é os filhos do Bolsonaro. Ele se veste dessa forma. Ele é o... Ele é essa depressão da falta de esperança na vida. E é uma certa preguiça que a burguesia branca tem de mudar um pouco as coisas para todo mundo ser mais feliz. Então, foi duro. Foi duro. Foi duro. Eu me envolvo com os personagens. Claro que eu não sou um ator possuído, tomado, eu tenho alguma técnica. Mas não é agradável você reconhecer em você o Aurélio. O ator tem que reconhecer em si o personagem. Isso que é muito louco na nossa profissão, porque acho que, em geral, atores são seres com uma personalidade um pouco flácida e que tem a capacidade de incorporar outros tipos de personalidade. Muita rapidez. Um senso de observação, claro, grande, mas também essa fragilidade, talvez, moral ou de caráter que permita que você vá de um mundo para o outro com alguma facilidade e se sinta à vontade em cada mundo. Ao longo da carreira, você vai descobrindo que você não se descobriu mais através dos personagens. Mas, enquanto você se descobria mais, você também se perdia mais. Porque você vai se identificando com cada um deles, de uma certa maneira, e também negando cada um deles. Você entra e sai daquilo. Então, é uma profissão interessante. É uma ginástica da alma mesmo. E o ator tem que manter a alma flácida. alongada para poder fazer ginásticas com a alma e com a sua moralidade. O Aurélio foi difícil. É um ser triste. É um ser que dispõe. Matheus, eu tenho muita curiosidade de conhecer a sua leitura em relação ao Aurélio sobre o aspecto maternal. Porque eu conversei com o Cláudio Assis e, embora seja um filme que trate muito sobre essa questão da exploração de recursos naturais, é também um filme essencialmente sobre maternidade. Ele disse que trouxe muito esse elemento de si, esse elemento, digamos, autobiográfico para dentro do filme. Mas eu tenho curiosidade de saber da sua leitura em relação ao Aurélio sobre esse aspecto maternal. Porque, embora ele seja esse agente externo, ele também tem esse aspecto, esse, digamos, conflito direto com a mãe dele que não necessariamente vemos, mas que está a todo momento acompanhando ele. As três mulheres do filme são mães. Cada uma a seu modo. A dona Carminha, a mãe matriarca dessa família que vai ser currada pelo capital e pela verdade que o Aurélio vai contar do machismo. Ele vai contar uma verdade machista, que a família não sabia. Ele vai revelar uma verdade machista, que vai acabar com eles. E ele é filho de uma machista, careta, do interior de São Paulo, deslumbrada por grana e que acha que ele está se dando bem na vida. Que não imagina quem ele é, na verdade. Ele se relaciona com ela através do Skype, da internet, o tempo todo, no filme. São as horas muito tristes, me parece, do Aurélio. Ele mente muito e, ao mesmo tempo que dá atenção, ele está a contragosto ali. Tudo é um grande protocolo. Mas ele é muito dominado pela mãe. Tem uma ligação básica com a mãe. Ela está sempre ligando. Você entende que eles se falam diariamente. E etc. Então, realmente, é sobre a maternidade e sobre a infecção da maternidade. Não só pela poluição do petróleo, a danação do meio ambiente, mas a poluição dos interesses nos afetos verdadeiros. Eu gosto de falar que o Piedade é um filme sobre a invasão do ultracapitalismo na praia dos nossos afetos. E os nossos grandes afetos são muito simbolizados na figura das mães. As pessoas capazes de um amor muito grande, muito gigante, ter um filho, dar a elas essa coisa que nós homens não sabemos ainda. Essa capacidade de amar mesmo alguém. como todas as letras maiúsculas do mesmo. Então, uma das pistas que eu tinha na dramaturgia do Wilton Lacerda e a sua equipe para construir o Aurélio, não só como um vilão e ponto, era a relação dele com a mãe, que fragiliza ele o tempo inteiro. É muito duro você ter que ser na família aquilo que você não é. A ponto de se convencer que você é aquilo. Muita gente perde suas vidas assim, né, Alex? Pelas aparências, para poder ser aceito no seu primeiro grupo, que é o familiar. Então, eu acho que esse filme é uma catarse e é um pedido de libertem as pessoas do armário e não invadam a praia dos nossos afetos o tempo todo. Acho que é lindo o filme estrear agora. Na pandemia, está se experimentando a tela grande de novo. Quem gosta de cinema brasileiro vai gostar de ver esse filme do Claudão, que é um cineasta para a tela grande. Quem está incomodado com o estado das coisas atual, vai encontrar um filme que dialoga com isso vivamente, como você falou. É um filme com questões de agora. A pandemia também encurtou o tempo entre a feitura dele e a exibição. Parecia que a pandemia tinha alongado esse tempo. A gente não conseguia estrear. Por outro lado, a pandemia é uma grande noite. Uma grande e única noite onde não muita coisa acontece. É uma grande noite longa onde se passa a boiada. É, não é? Não. Onde se passa a boiada. Então, a gente... É como se esse ano e meio não tivesse meio que aconteceu. Então, esse filme tem quatro anos. Tem dois. Vocês vão perceber que o filme está vívido. e falando muito... Ele vai dialogar muito com quem gosta do cinema brasileiro e está incomodado com a situação de agora da caretice ultracapitalista neo-miliciano-pentecostal. E, Matheus, você tem a crença de que o modelo como estamos experimentando o cinema brasileiro nessa época de pandemia, como, por exemplo, os festivais híbridos, por exemplo, um dos seus próximos filmes será o Carro Rei, que está no Festival de Gramado, e ele já terá esse planejamento híbrido. Mas você também teve recentemente o Cabras da Peste, que acredito foi a sua primeira experiência de longa metragem de ficção direto para uma plataforma em streaming. Então, eu me pergunto se essas experiências que estamos tendo agora, de certa forma, você acredita que é algo temporário ou que isso, de certa forma, vai, enfim, levar o cinema brasileiro para uma outra direção. Como você recepciona tudo isso? Eu acho que as coisas vão mudar. as coisas já vinham mudando e agora elas se provaram capazes de mudar. Eu acho que, a exemplo do Cabras da Peste, eu vi que para alguns filmes vai ser muito bom escapar de toda a burocracia para chegar na tela grande, estrear no streaming sem nenhum dano, sem nenhum problema. Ao contrário, o filme bombou. Fui muito visto. Outros filmes vão desejar, por natureza, a tela grande, como piedade, na minha opinião. O próprio Carro Rei vai, depois eu vou te contar como foi para mim, mas o Carro Rei foi exibido na tela grande, em Roterdã, em alguns lugares, mas no Brasil ele vai estrear online, no Festival de Gramado, que é um super festival. Mas vai ter aquela cerimônia do, a cerimônia teatral da exibição na tela grande. Entretanto, a Renata Pinheira é uma diretora de arte, de filmes de arte, com vocação para a tela grande. O filme provavelmente vai ser menos bem visto ou saboreado no streaming do que quando finalmente for para o cinema. Não acontece isso com todo o filme. E a pandemia provou que isso não é necessariamente grave. Muitos filmes podem ir direto para o streaming e não perder nada no seu saboreamento. O Piedade me parecia uma pena a Piedade ter sido exibido só em Brasília, no Rio de Janeiro, no Festival do Rio e depois não ter sido distribuído nos telões pela pandemia. Foi maravilhoso no Itaú. A gente estreou no Itaú, no Festival do Itaú e bombou. Mas eu sei que esse filme tem vocação para telão. É característica dele. Então, acredito que algo vai mudar de uma certa maneira. isso vai, a longo prazo, fomentar a feitura de longas com destinos diferentes. Vai fazer com que muitos filmes que não conseguiram ser exibidos possam ser exibidos. A gente tinha, num certo momento no Brasil, uma realidade louca. Muitos filmes eram feitos e poucos conseguiam chegar na tela por causa da competição com os americanos. Enfim, grana. E agora esses filmes, muitos deles vão poder ser vendidos direto para os streamings variados sem prejuízo à linguagem deles. Outros vão precisar sempre do telão. Isso nunca vai mudar. Então, me parece que eu não sou nenhum cartomante, mas alguma coisa vai mudar a partir dessa vivência que nós tivemos, essas novidades que descobrimos. e a gente vai se encaminhando lentamente para esse mundo que o 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 o que o que o que o que o que o que o o grande capitalismo e o grande domínio através da pornografia, pela internet, o gozo vai se dar assim, muito mais do que antes, e o mundo da farmácia, não só pelas doenças, mas pelo alívio, os hormônios, as cirurgias plásticas, os remédios para a gente aguentar a vida sem estar em contato tão próximo uns com os outros. Aí eu acho que o cinema de arte e o teatro bonito vão ocupar um trono nunca tido, vão ser lugares muito especiais, eles vão ocupar o lugar das religiões mortas, sabe? E a gente vai rezar sem deuses e sem dogma, juntos, em estado artístico e libertador. Então é otimista a minha visão do que vai ser daqui para frente a nossa volta para o cinema e a nossa volta para o teatro. Eu concordo bastante com os seus pontos de vista em relação a como vamos experimentar essas vivências quando as coisas talvez assinarem ali para uma normalidade. Vai levar um tempo ainda, mas eu acho que vai ser nessa dinâmica. Faz muito tempo, não está acabando exatamente não, né, Léo? Tem que começar a experimentar mesmo, ir no cinema vai ter menos gente, a gente vai estar de máscara, mas vai ser um alívio para a alma, né? Eu acho que o cinema de arte e o cinema e o teatro, o bonito teatro, o teatro legal de verdade, vão ser de novo a lavagem da nossa alma, sabe? Vai ser a hora em que a gente vai estar junto, junto, em prece pagã, em oração pagã. E acho uma delícia que a gente comece a experimentar isso com piedade. Matheus, o meu tempo infelizmente acabou, mas obrigado pela sua disponibilidade e talvez no Carro Rei a gente volte a se falar, então. Eu vou adorar, vamos falar no Carro Rei. Perfeito. Então até breve. Um abraço para você, excelente semana.